Vamos conversar agora com Denise Goulart, diretora-geral da Rede Estadual de Hemocentros. Oi, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Boa tarde, Silvia. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem. Já gostei da simpatia que já falou sorrindo. É assim que eu gostaria realmente de ouvir aqui o nosso entrevistado nesse sábado à tarde. Minha amiga, está faltando sangue. O que está acontecendo? Infelizmente, sim, Silvia. O período de férias escolares, a gente observa uma queda significativa no número de doadores de sangue. Hoje, ela já representa 40%. E a gente percebe também, por outro lado, um aumento do consumo dos hospitais. Você acaba de dar uma notícia aí triste, né, de um acidente com um ônibus, com várias vítimas. E essa é uma das missões do Hemocentro também, atender a vítimas de acidentes graves, que precisam prontamente de uma transfusão sanguínea. E por isso que a gente chama sempre a atenção da sociedade, para que continue doando sangue, quem está em condições de saúde. Porque a gente tem, além desses atendimentos aí de urgência e emergência, uma vasta situação de pacientes que precisam de tratamentos crônicos também. Então, as doenças ainda continuam, né, crônicas. A gente está vendo aí muitos casos de dengue, muitos casos de covid, de gripe. Então, o Hemocentro, ele tem uma missão cada vez mais difícil de manter esse atendimento em todo o estado. Nós temos 222 serviços de saúde que dependem de nós. Ô Denise, a gente consegue precisar sobre esse estoque, assim, em relação à demanda? Sim, a gente já teve uma queda de 20% nesse primeiro momento e uma queda de doações de 40%. Então, nos preocupa muito, porque as pessoas estão perdendo um pouco o interesse e a disponibilidade pela doação de sangue. Por outro lado, a demanda vem crescendo. Então, a gente já percebe um aumento no consumo de até 50%. Então, por exemplo, nesse caso que você citou, de um acidente grave, muitas vezes nós não temos tempo de fazer a tipagem sanguínea do paciente, né, dada a gravidade do atendimento. Então, a gente precisa transfundir um sangue ao negativo e esse ter um estoque mais crítico ainda. Meu Deus do céu! Você falou no aumento da demanda. É claro que há sempre uma conexão de informações entre o que está acontecendo no estado e o que, de fato, tem ali no estoque de vocês. O que estaria elevando aí essa demanda? Todas essas situações. Então, acidentes que a gente percebe com esse período chuvoso, que aumentam a intensidade e a gravidade desses acidentes, né, com vítimas fatais, muitas vezes, ou pacientes politraumatizados que precisam de uma transfusão imediata. Nós temos também o aumento do caso de dengue, que está bastante expressivo aqui no estado de Goiás, que também precisam de transfusão de sangue, principalmente plaquetas, que para nós é mais crítico ainda, Silvia. Porque as plaquetas, elas têm validade há apenas cinco dias e isso deixa a gente cada vez mais apreensivo. Meu Deus! Eu vou citar um caso, você falando sobre essa questão aí, o Maurírio, né, que faleceu, cantou, faz dupla, fazia dupla ali com a Luísa. Ele teve que tomar muito remédio ali para, né, circular melhor, porque ele teve a trombose, então deram para ele muito medicamento para que pudesse circular de uma forma mais veloz e ficava um pouquinho mais ralo o sangue. Por isso, ele estava perdendo muito sangue na própria urina e foi necessário fazer transfusão de sangue no Maurírio naquela época. Infelizmente, ele não resistiu, a gente sabe disso, mas até nessa questão de casos graves, por exemplo, de uma trombose, e a gente sabe que a Covid, as consequências, as sequelas da Covid, é, pode ser, né, a trombose, acaba necessitando também dessa transfusão. Sim, várias doenças precisam de transfusão sanguínea. Às vezes a gente pensa que é uma coisa rara, né, incomum. Então, por exemplo, ah, só quem sofreu um acidente, quem vai fazer uma cirurgia, mas não é assim. Então, às vezes, por exemplo, numa cirurgia plástica, que é um procedimento simples, quando há uma complicação precisa de transfusão de sangue, nos tratamentos de dengue, por exemplo, transplantes que não pararam, né, a gente sabe que tem aí uma situação que às vezes é muito difícil para uma família, né, que acaba de perder um ente, mas por outro lado é a chance de outro receber um órgão. E o transplante, por exemplo, ele tem um consumo alto de sangue, de plaquetas. Denise, quem pode fazer essa doação? Olha, quem pode fazer, muitas pessoas podem, né, por isso que a gente fica aqui trazendo essa mensagem sempre para vocês. Então, quem tem entre 16 e 69 anos de idade, é um candidato a doação de sangue, precisa ter acima de 60 quilos, está em bom estado de saúde. A gente sempre lembra que é um procedimento simples, que não é doloroso, rápido. Em relação a ter tido Covid, isso não interfere em nada, se a pessoa não tiver nada, está tudo certo. Quem teve Covid precisa aguardar 30 dias para doar sangue. Quem se vacinou com a Coronavac, dois dias. E quem se vacinou com a AstraZeneca ou Pfizer, em sete dias já pode doar. Os demais critérios, Silvia, a gente deixa disponível no nosso site, que é o hemocentro.org.br. Todas as informações estão lá. É importante também que as pessoas agendem a doação, né, a gente estabelece aí um ambiente seguro para o Hemocentro. Então, a gente evita aglomerações. Basta ligar no 0800-642-0457 ou acessar o nosso site, agenda.hemocentro.org.br. O Hemocentro tem sempre uma unidade próxima de você. A gente trabalha em rede, né, a rede estadual de Hemocentros. Temos a unidade móvel, que no nosso Instagram nós temos todo o cronograma. Ela pode estar aí, perto do seu trabalho, da sua casa. Então, tira um tempinho, vai lá, faça a sua doação, que nós vamos ter o maior prazer em recebê-los. Em relação a tatuagens, mito ou verdade? Verdade. Quando a gente faz tatuagem, a gente acaba se expondo a um risco de adquirir hepatite, né? Então, a gente recomenda que aguarde 12 meses para fazer uma doação. Mas nós temos vários grupos de pessoas que gostam de tatuagem. Por exemplo, a gente tem um evento muito legal que a gente faz em parceria com a HGG, que são com motoclubes. São pessoas que gostam muito de tatuagem. Então, eles se organizam, fazem uma campanha conosco, doam sangue e, em seguida, vão lá retocar a sua tatuagem ou fazer uma nova. Sensacional. Denise, muito obrigada pela sua participação. Com um convite tão carinhoso assim, eu acredito que vai chegar ao coração dessas pessoas. Porque aquela frase que parece clichê, né, dois sangues, salvem uma vida, é real. Você vai salvar, não só uma, várias vidas. Denise, fica com Deus, aproveita a sua tarde, viu? Muito obrigada e um abraço a todos. E o Hemocentro está lá esperando com o maior carinho a todos vocês. Tenho certeza, coração. Até lá.